Olá meus amores, hoje eu vim gravar mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma hidratação para o cabelo Essa hidratação vai ser com babosa, eu acho que vocês já ouviram falar e se você não ouviu você está ouvindo agora Babosa ou aloe vera né, que são palavras que as pessoas mais falam, mas no meu caso eu vou falar babosa porque eu acho mais simples Então assim, a babosa, quem sabe o que é babosa? A babosa é uma planta e ela tem uma barba e tal, tudinho Onde você vai tirar e vai passar no cabelo e ela ajuda a hidratar o seu cabelo, a dar brilho, a não ressecar E ela é muito boa mesmo, principalmente para quem está fazendo cronograma capilar igual a mim Isso é uma dica de hidratação de cronograma capilar Então assim, eu vou fazer a babosa, eu vou fazer esse processo todo Então se você quer saber como é e tudo mais, quer fazer no seu cabelo, continua assistindo esse vídeo Adianta em mão, dá like aqui no canal tá, se inscreve aqui também e vamos lá, continuar o vídeo Vem comigo Primeira vez eu vou falar para vocês, nós vamos fazer a hidratação com babosa Para fazer isso, a gente precisa de uma folha de babosa É muito simples de encontrar, pelo menos quem mora em cidade pequena, talvez em cidade grande não seja tão simples assim É só você cortar essa parte aqui ó, da babosa Aí você vem, tira essa parte aqui, para não furar Tira essa parte Se tem uns espinhos aqui, talvez pule Corta aqui E abre Deixa eu ver se está abrindo certo Abre assim a babosa Em duas partes Quando você abre vai ter essa babinha aqui Vai ter essa baba Então você vai pegar Vai tirar essa baba aqui ó E vai tirar essa baba Vai pôr no liquidificador Você vai tirar toda, tá gente Se o seu cabelo for muito grande Se o seu cabelo for muito grande Você Coloca Mais de uma folha Porque no caso meu cabelo não é tão grande assim E eu coloco uma folha dessa Então você coloca no liquidificador Gente, você está vendo que a babosa ficou aqui ó Então você não vai colocar nada aqui dentro Você vai levar O liquidificador Pronto Depois de ter batido Ela vai ficar assim Não bate com nada, tá? Só bate ela Sem água Sem nada Aí você pega Coloca no recipiente Coloca no recipiente Coloca no recipiente E com o pincel você vai passando no cabelo Então gente Eu separei meu cabelo assim Em várias partes E com o pincel Aqui ó No pincel Você vai passar no cabelo Lembrando que A babosa Ela é uma coisa Ela é um nutriente Que serve muito Para a hidratação do cabelo Então a gente Deixar bem claro Hidratação Então se você estiver fazendo Coronograma capilar Fazer a hidratação com babosa Você já sabe Que só depois você faz a nutrição E a reconstrução Em dias alternados Então você vai pegar aqui A babosa Vai Passar No cabelo Com o pincel Lembrando que sempre Dá raiz Para as pontas Você vai passar sempre Dá raiz Para as pontas E então Você passa com o pincel E vai Esticando Assim ó É bem ideal Que você faça isso Para ela pegar Em toda a mecha Principalmente Quem tem muito cabelo Então gente Eu já passei aqui Em todo o cabelo Lembrando que eu passei Com o cabelo sujo Tá gente Eu passei aqui Em todo o cabelo E Passei Mestre por mestre Como eu mostrei Para vocês Esticando Levando para as pontas Sempre da raiz Para as pontas E depois que vocês Fizerem isso Vocês deixam Trinta minutinhos Com ele no cabelo Se seu cabelo Estiver muito danificado Você deixa Uns quarenta Quarenta e cinco minutos Tá Mas aí Como meu cabelo Não está tão danificado Eu vou deixar De vinte a trinta minutos E depois Que você tirar Você vai Lavar com o shampoo Normal E o condicionador Normal Simples assim Você vai tirar Depois você tirar Todo o excesso Você lava com o shampoo E depois lava com o condicionador E pronto Aí você Faz o penteado O que quiser Ou Você que sabe Apesar de que Eu acho bem legal Vocês Isso é bem claro Gente Vocês deixem Enxugar naturalmente Que eu acho Que o resultado É muito melhor Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deem like Não se esqueça De clicar aqui embaixo No canal Se inscreve aqui Clica aqui Se inscreve Não se esqueça De comentar aqui embaixo O que vocês acharam Façam Que isso vai ser Muito bom Muito útil Para o cabelo de vocês Então é isso Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau